Fui cortar madeira Eu passei na cachoeira Me molhei a mão Aí eu fui na mata, piscalei Eu passei na cachoeira e molhei a mão Aí eu fui na mata, piscalei a mão Aí eu fui na mata, piscalei a mão Aí eu passei na cachoeira e molhei a mão Me botava a beleza Sente essa fogueira Além da fogueira Aí eu fui na mata, piscalei a mão Aí eu fui na mata, piscalei a mão Aí eu fui na mata, piscalei a mão Agora eu passei na cachoeira e molhei a mão Esse é uma beleza Sente essa fogueira A minha pereira A vitória do believe Eu passei a cachoeira Eu passei a cachoeira Eu passei a cachoeira Na minha pereira Vem que essa fogueira, alem da fogueira Parabéns pra tudo que eu ia tomar na piscada Eu passei na cachoeira, alem da fogueira Eu passei na cachoeira, alem da fogueira Vem que essa fogueira, alem da fogueira Eu passei na cachoeira, alem da fogueira Eu passei na cachoeira, alem da fogueira Vem que essa fogueira, alem da fogueira Parabéns pra tudo que eu ia tomar na piscada Eu passei na cachoeira, alem da fogueira Eu passei na cachoeira, alem da fogueira Vem que essa fogueira, alem da fogueira Parabéns pra tudo que eu ia tomar na piscada Amém. Música